O que se sabe das chamas de João Aguinaldo Alizete Gandini? Os deuses desceram e voaram sobre o céu do mundo. Não havia trombetas, nem coros. Não havia quem cantasse a verdadeira história das coisas. Os anjos desceram e voaram com suas decepções sobre o céu das coisas. Não havia liras, nem vozes líricas. Não havia quem cantasse a verdadeira história do mundo. Os diabos desceram e não se sabe por quais diabos voaram. Certamente, reinaram sob endares de concreto e fizeram do céu dos homens um verdadeiro inferno. Que legal, mas que coisa bonita. Eu que já sou um admirador do Dr. Gandini, declamando essas coisas, pérolas lindas que o senhor colocou nesse livro. Estátua sem praça é realmente de emocionar. Principalmente porque o meu programa, ele versa muito isso. Versa cultura, versa poesia, poemas. E eu acho que isso é uma coisa que toca muito na alma da gente. E eu me apercebo muito que o senhor gosta imensamente de colocar esse lado tão poético, tão interessante que toca na alma das pessoas. Dr. Gandini, microfone aberto aqui no programa do Loureiro Júnior, quando são 20 horas e 15 minutos. Me honra muito a sua presença aqui no meu programa. E a gente vai querer conhecer um pouco mais dessa maravilhosa história. Loureiro, é um prazer estar aqui. Fico feliz que você esteja aí, rememorando os meus poemas. Que a gente, na verdade, escreve esse que você escreveu. Faz parte de um livro, Estado sem praça. Que eu escrevi entre os 16 e 18 anos. Mas publiquei somente em 2003. E tem outros aí. Um agora pronto para sair. Acho que até junho, julho, a gente tem mais um na praça. Dr. Gandini, o senhor é tão conhecido em Ribeirão Preto. Tantas pessoas conhecem até lendo a sua biografia, uma curta biografia. Juiz de Direito de Ribeirão Preto, mestre de Direito pela Unesp e professor da Universidade de Ribeirão Preto. Mas o Dr. Gandini, eu já ouvi várias vezes e vi o senhor em entrevistas de vídeo, contando peculiaridades da sua vida de um jovem simples, de um batalhador. O meu programa também tem muito esse lado de exemplos para essa juventude. Porque as pessoas hoje, elas querem ter. Elas querem ter quase que imediatamente, né? Tudo que se vê quer ter. Mas tem uma estrada, tem uma vida, tem um tempo para se conseguir e conquistar. Eu gostaria só que o senhor rememorasse um pouco, que eu já ouvi falando isso tantas vezes. Mas as pessoas desse horário nosso, das 20h às 22h, gostariam de conhecer um briefing dessa sua história de vida até os momentos atuais. Olha, eu nasci em 56, tenho 53 anos, nasci numa cidadezinha, perto de São José do Rio Preto, chamada Adolfo, muito pequenininha, tem uns 4 mil habitantes, mas uma cidadezinha que tem tudo. Uma verdadeira cidade europeia no Brasil. Meus pais residem lá, meu irmão tem chávila lá, eu tenho sítio lá. Enfim, um lugar assim que é muito grave. Uma curiosidade, eu gostaria até que o senhor citasse, que eu acho que isso também é uma homenagem a eles. Vamos mandar, inclusive esse filme vai estar no YouTube, eles vão poder acessar esse filme. E vamos mandar o áudio também para a mamãe ouvir e citar o nome dessas pessoas que foram e são tão significativas na sua vida. Não tem dúvida, são fundamentais para mim. Meu pai é o Fiorindo, que a gente chama de Florindo, todo mundo chama de Florindo, vai fazer 84 anos com saúde, graças a Deus, agora dia 6 de março. Mamãe? E minha mãe, Dolores, vai fazer 81 anos agora dia 4 de junho. Estão vivos, com saúde, estão bem, isso é uma alegria. E os manos? Nós somos cinco irmãos. Cinco irmãos. O Doriva, o mais velho, o Carlão, em seguida, depois a minha irmã Cleusa, eu e depois o meu irmãozinho Caçulo, o Bastião. O Bastião. Doutor, dessa Adolfo, dessa cidade tão aconchegante, tanto é verdade, que o senhor ainda tem lá seu sítio, é chácara que o senhor tem? É uma chácara. É uma chácara que o senhor tem para manter esse elo de ligação com essa cidade maravilhosa, que dá uma oxigenada nesse dia a dia forte que o senhor tem aqui. Quando o senhor chega em Adolfo, aí a coisa muda completamente. Como é que foi o menino Gandini lá em Adolfo? Eu fui uma criança um pouco diferente. Eu sempre fui muito recluso, muito sozinho, muito reflexivo, introspectivo, sempre com alguma coisa para ler na mão. E eu até escrevi, não sei se nesse livro ou no outro, no prefácio, dizer que eu era um menino sem livros, porque a minha cidade não tinha nada além de uma pequena escola. Nós da roça vínhamos todo dia a pé para a escola, não tinha biblioteca, não tinha muito acesso a livros. E eu fui ter acesso aos livros muito depois. Então a gente lia um pedaço de jornal, uma boa de remédio, mas eu sempre estava sabendo o que estava acontecendo, estava me informando, estava me questionando sobre a vida, sobre as coisas. E sobre aquilo que a gente fala, de onde a gente vem, o que a gente é, para onde a gente vai. Então essa foi a minha vida da infância, foi a vida da juventude, sempre lendo bastante, estudando muito, trabalhando, eu trabalhei dos sete anos, comecei trabalhando na roça, trabalhei até aos dez anos e pouco. Depois dos mudanços para a Satuba, meu pai tomou uma atitude maravilhosa, que a gente tem que agradecer a ele e a Deus todos os dias, porque ele disse assim, todos nós, a família, desde os nossos bisavós, estamos na roça. Eu não quero meus filhos sem estudar e trabalhando na roça. Seu Florindo. Seu Florindo. E essa foi uma atitude dele dolorida para ele, para a minha mãe, para nós não, que a gente sabia muito bem o que isso significava, mas a verdade é que nós fomos levados para a Satuba, conheci lá uma tia, também muito pobre, e fomos trabalhar de servente pedreiro, de furador de poço, eu fui vender sorvete, eu vendi um refrigerante chamado Juju, que furava-se o saquinho com um canudinho e tomava, depois vendi banana na rua, vim e catei papelão, que era o reciclável daquela época. Que idade que era que o senhor estava nessa época? Eu tinha entre dez anos e meio até uns treze anos, depois, por volta de três anos, mudamos para São Paulo, e eu fui trabalhar na feira, em São Paulo eu fui morar num porão, de três por três, e eu, minha mãe, meu pai, meu irmão mais novo, os outros já ficaram por alaçar tudo, eu tinha o bastão, e aí fui trabalhar na feira, com o feirante, levantava de madrugada, quatro horas da manhã. O que o doutor Grandini vendia na época? Eu já trabalhava numa barraca de cereais, que é o embrião do supermercado de hoje, tinha tudo na feira. Hoje essa barraca de cereais tem pouca coisa, farinha fina, farinha grossa, tudo isso aí. Era tudo isso aí, óleo, vinagre, azeite, era uma coisa maluca, era uma coisa muito boa. Trabalhei muito duro, porque eu acordava de madrugada, quatro horas, pegava dois ou três ônibus, ia para um lugar, às vezes, que eu nem sabia onde era, e um garoto de treze anos fazendo isso, no meio de São Paulo, e voltava, tipo, duas horas, descansava um pouco, comia alguma coisa, quando dava tempo, ia para a escola. Nunca deixei a escola, nenhum dia. E sempre estudando escolas públicas, ou da roça, ou escolas de periferia, e fui tocando a vida, até chegar o momento de entrar na universidade. Eu sempre escola pública, achava que eu não tinha competência para conseguir uma escola boa, mas acabei, Deus me ajudou, tive a felicidade de entrar na melhor delas, que é a USP, fiz o LAC São Francisco, que é a escola mais antiga do Brasil em Direito, e me formei em 82, e tão logo me formei, me inscrevi no concurso, e passei no primeiro concurso para juiz, e estou aqui há 26 anos como juiz. Que história bonita, que briefing, que história maravilhosa, rápida. O senhor falou de escola pública, e a escola pública, qual a sua avaliação, já trazendo para os dias atuais, uma avaliação rápida da escola do século XX, que o senhor estava lá no século XX, para a escola do século XX, uma escola pública? Eu não tenho a menor dúvida de que houve uma piora considerável, uma piora, assim, absurda. Eu me lembro que nós estávamos em escola pública, e tínhamos, com poucos anos você já estava, mesmo a gente entrava com sete anos, e logo em seguida você já estava escrevendo, já estava lendo, você já estava se virando. Hoje em dia há uma dificuldade enorme para as crianças aprenderem a ler, a não ser as crianças de classe média, que conseguem uma escola privada, que conseguem um curso melhor, mas na escola pública é muito difícil. Eu mesmo tenho sobrinhos, tenho afilhados, que têm uma dificuldade enorme, às vezes têm dez anos de idade e não conseguem ainda ler e escrever direito. É uma coisa maluca. Eu acho que houve uma piora considerável, uma das grandes... O Brasil tem mazelas que eu considero fundamentais, como a educação, a saúde é um escalado, a segurança pública, para mim, é uma decepção. Essa política que a gente vive, a política partidária, que é uma política vergonhosa, esses eventos que a gente está enfrentando agora... Quer dizer, o Brasil está numa situação muito difícil, e a escola não podia ser diferente. O Brasil precisa ser passada limpo, e há que aparecer aqui um estadista, que é diferente do político... Para o Brasil, também pode ser esperamos, republicanos e privados... Obrigado.